Em 2020, nos reinventamos. Passamos a nos encontrar nas aulas ao vivo pela internet. Aprendemos novas formas de ensinar aquilo que sabemos fazer melhor, o inglês que transforma vidas. Agora, em 2021, além das aulas remotas, estamos prontos para te reencontrar também nas aulas presenciais em dois formatos. Turmas fixas em salas ampliadas ou turmas com rodízio de alunos. Cada unidade contemplará apenas um deles. Confira as orientações do nosso protocolo de segurança que elaboramos para garantir a volta às aulas com todo o cuidado necessário. Nossas unidades já estão de portas abertas para recebê-lo de forma segura. Logo na entrada, há uma triagem com medição da temperatura corporal. O uso de máscaras é obrigatório em todas as dependências da escola. Nossos funcionários e professores também usarão face shield para redobrar os cuidados. Atenção! Mesmo que você tenha tido COVID-19, é importante o uso de máscaras para evitar a reinfecção e a transmissão do vírus. O álcool em gel está disponível em vários locais das unidades e a limpeza também está reforçada. Lembrando, na entrada e saída, antes e depois das aulas, é obrigatório o uso de álcool em gel ou água e sabão para lavagem das mãos. Nas salas de aula, haverá sempre álcool líquido e papel toalha para a higienização dos computadores e mesas. Atenção! Não será permitido o compartilhamento de materiais, ok? Cada aluno deverá trazer sua garrafa de água. Bebedouros estarão fechados. Para circular nas unidades, recomendamos as escadas. Em casos positivos de COVID-19, manteremos um canal de comunicação aberto para alunos, pais e responsáveis. Todas as escolas possuem sinalização sobre os novos hábitos de higiene e limpeza. Nossos funcionários também estão treinados e prontos para ajudá-lo no que for necessário. Estamos muito felizes com a retomada e temos certeza que juntos, um cuidando do outro, somos capazes de garantir a segurança de todos.